Então, com vocês, professor Marcos. Grande Chico, tio Chico, Marcos Queiroz, professor Marcos Queiroz de Fortaleza. Oi, professor. Não vai para o inferno, não vai para o inferno. Veja. Tio Chico, tive o cuidado de te mandar aí três imagens. Uma imagem só repetindo a imagem do ano passado, com o acúmulo de emplacamentos de 2023. Sim. Coloquei também aí os dados da FENABRAVE, que já foram atualizados, do primeiro semestre de 2024, de todos os emplacamentos. Aqui. Algumas montadoras cresceram na ordem de emplacamento, outras caíram. Está aí já atualizado, eu te mandei, primeiro semestre de 2024. Sim, eu estou vendo. E eu tive o cuidado de colocar, de fazer uma tabelinha, entre parênteses, o meu computador está com problema e eu fiz manualmente. Está aqui, gente. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, com várias colunas e as 21 linhas das 21 montadoras, que estão na ordem da FENABRAVE. E coloquei no outro áudio aí uma pequena explicação para você analisar o crescimento e a comparação do primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2024, dos emplacamentos das nossas montadoras. Algumas cresceram, algumas se mantiveram, algumas caíram nos emplacamentos. Então, tio Chico, no outro áudio, eu tento explicar um pouquinho para que você possa fazer uma análise aí para todos nós. Um abraço. Perfeito, professor. Vamos lá. Na 21ª colocação, está nessa tabela a ordem já como o primeiro semestre de 2024, já na ordem da primeira até a última com as vendas desse ano de 2024. Essa quantidade, a primeira coluna de quantidade é em relação a 2023 e essa primeira participação em porcentagem é em relação a 2023. Eu dividi 2023 em dois semestres e dividi a quantidade de motos vendidas no ano em duas partes. E colocando aqui como uma analogia, como uma projeção, quanto de motos, por exemplo, a Honda vendeu no primeiro semestre de 2023. Eu considerei metade do que ela vendeu em 2024. Sei que não é exatamente assim, mas só para a gente ter um cálculo. Para comparar com o primeiro semestre de 2024. Então, quem está marcado aí de marca-texto são as empresas que cresceram bastante do primeiro semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2024. O exemplo da Shinerai, que no ano inteiro de 2023, vendeu 31 mil motos. Só nesse primeiro semestre de 2024 já vendeu 30 mil, já emplacou 30 mil. Então, eu coloquei aí, tio Chico, e você pode analisar quem cresceu, quem se manteve, quem está caindo, que é o caso da DAFRA. Vendeu 6 mil 113 motos em 2023. Então, uma projeção de 3 mil motos por semestre. E no semestre de 2024, ele vendeu 2 mil e 700 motos. Emplacou 2 mil e 700 motos. Foi a única que teve uma redução. E quem teve um crescimento bastante significativo, eu coloquei essa marcação para poder dar esse destaque. E essa participação na última coluna é a participação atual das vendas de 2024. No primeiro semestre de 2024, atualizada como cada montadora está se comportando percentualmente no número de emplacamentos já nesse ano. Um abraço, meu garoto. Um abraço, tio Chico. Um beijo. Professor, se o senhor puder, eu posso ligar para o senhor explicar? Porque eu penso assim, eu entendi, ficou claro aqui para mim. Ficou legal. Ficou, inclusive, ótimo. Mas eu queria muito que o senhor explicasse, falasse, desse seu ponto. Oi, professor. Opa, tio Chico. Prazer falar contigo. Todo, professor. Deixa eu colocar aqui na tela a planilha que o senhor fez. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo carinho. O cuidado que você teve de apresentar isso aqui. Você teve um maior trabalho para fazer isso com a mão. Então, eu não podia deixar de fazer essa reverência ao senhor, professor, pelo carinho que você teve conosco de mostrar isso e fazer a mão todo esse trabalho. Então, não seria justo eu ler isso aqui sem... Eu acho que fica legal o senhor mesmo falando e dando o seu ponto de vista. Por favor, fica à vontade, professor. Vamos começar, então, pelo ponto da montadora que mais performou. O senhor pode fazer sua... Pode discorrer aí, dando sua opinião, inclusive, e deixando claro qual foi que mais performou, a que menos performou. E até mesmo, se o senhor quiser, dar algum palpite aí de qual que vai, tirando a ronda, né? Tirando a ronda e a marra, qual que vai performar melhor em 2024. Fica à vontade, professor. Então, é na tela. Joia, obrigado pela oportunidade, Chico. É, realmente, meu computador está com probleminha e está no conserto e eu tive esse trabalhinho, mas sem problemas. É assim, a gente vê que a participação das vendas, dos emplacamentos da ronda no ano de 23 foi 72,47%, e isso você já falou várias vezes no canal. Aí, a gente está fazendo uma pequena projeção no meio do ano de 24. Será se com metade do ano de 24, qual seria a projeção que a gente já poderia fazer para saber se a ronda, por exemplo, está ganhando terreno na venda de motos ou perdendo? Então, a gente já vê que no meio do ano, passados seis meses de emplacamentos, a ronda está com 70,76%. Perdeu quase 2% de mercado. Então, isso é uma coisa que a gente já consegue ver o mercado mudando um pouco. Quem realmente está... Eu marquei de marca-texto, eu não sei se está aparecendo aí na live, mas é Shinerai. Shinerai teve 1,99% de participação em 23. No primeiro semestre de 24, ela está com 3,27%. Ela vendeu 31 mil motos no ano todinho do ano passado e só nesse primeiro semestre vendeu 30 mil. Caramba! Emplacou 30 mil. É muita coisa. Vai duplicar. Se continuar essa projeção de venda, ela duplica suas vendas em um ano. É muita coisa. Caramba! É. Então, ela já alcançou... Ela já alcançou toda a quantidade de motos de 2023. Sim. É isso. Falta mil. Para a gente ser exato, falta mil emplacamentos. Ela já recupera, ela já faz tudo o que ela fez em 23. Caramba! A moto, a quarta colocada, ela se mantém, vou deixar para lá. Raul Ju também não teve, a quinta colocada não teve mudança. Muito parecido, de 8 mil para 8 mil e 500. Performou. Continua. 1,101 e agora está com 0,92, né Raul Ju? 0,92. É, pronto. É porque assim, isso, a Royal estava em oitavo, foi para sexto. Vamos lá, vamos falar aqui de performance. Professor, isso que você fez, é muito legal, professor, porque dá uma visão tão interessante, uma visão tão clara de como estão as coisas. Por favor, continue, tá? Royal, fechou 2023 com 12.436, mas ela já está na metade do caminho, ela está indo bem, não está não, professor? Pronto, exatamente, 12.436. Eu imaginei uma divisão ao meio, primeiro semestre de 23, segundo semestre de 23. Fazendo só essa projeção, ela venderia, ela teria vendido no primeiro semestre de 23, 6.218 motos. E no primeiro semestre de 24, ela vendeu 7.596, ela vendeu 1.300 motos a mais, já no primeiro semestre. Então, ela já pulou de oitavo para sexto colocado, para sexto colocado. Muito bom, e está indo bem, ou seja, vai performar aí, provavelmente vai se manter na posição, ou quem sabe até, talvez até passar a Raul Ju, pode ser, né? Sim, sim, pode ser. A Veloz, a gente pula, BMW está muito parecida, não alterou nada, Triumph. Triumph teve um crescimento bom, a projeção do primeiro semestre de 23 era 3.240 motos, ela já está com 4.650 unidades vendidas, 49 vendidas. Então, deu uma crescida, Triumph também. Kawasaki, praticamente igual. Bajaj, que é notório, que vai crescer exponencialmente durante um bom tempo, porque o número de concessionárias aumentando, a marca se expandindo, as pessoas conhecendo, as pessoas entendendo que o mundo não é só Honda e Yamaha, as pessoas vendo que Royal Enfield veio capitaneando esse mundo indiano para cá. E as pessoas já começam a entender que o mundo indiano, vindo primeiramente pela Royal, e agora a Bajaj chegando com um outro tipo de modelo de moto, uma outra proposta com preço agressivo, as pessoas começam a enxergar que não existe só Honda e Yamaha no mundo. Então, a Bajaj também já praticamente duplicou. 3.958 no ano inteiro de 2023, e já 3.617 só no primeiro semestre. Também vai galgar e vai subir na classificação e na ordem das montadoras também vai crescer. Muito provavelmente... Com licença, professor. Estou adorando seus comentários, mas o senhor acredita que a Bajaj pode dobrar, já fechar com 0,50 do mercado de participação? Pois é. Passaca ou assaque? Pronto. Se a gente entender que esses emplacamentos são em relação ao mês anterior, em relação a junho, e que ela mês a mês está batendo o seu recorde de vendas de dominar 400, que o mês passado vendeu 700 dominar 400 só no mês de junho, e no mês de maio tinha sido 500 e pouco, e já está sempre superando o seu número de vendas de Bajaj Dominar 400. E com o lançamento da Dominar 250, pode ter também um novo crescimento de vendas, que é uma moto que vem com uma proposta também boa para viagem, 27 cavalos, a mesma configuração da Dominar 400, o mesmo painel, ABS de duplo canal, só muda o motor, a moto é praticamente a mesma, pode também agregar um público também, e eu acho que a Bajaj tem tudo para passar, para duplicar realmente, passar de 0,50 como você falou. E passar a caosaque e ficar em décima posição, ou quem sabe, pular logo para nona, eu acredito que vai logo para nona, você não acha não, professor? Passando o Triumph? Passando o Triumph. A Triumph ano passado foi 0,41% de participação em 2023, ela já passaria a Triumph com 0,50. A próxima seria a Veloz, e a próxima seria a BMW com 0,88% do ano passado, né? 0,79% foi Royal no ano passado, mas hoje ela já está em 0,81%, mas eu entendi o que você falou, Triumph seria 0,50%, é o que está hoje, né? É o que está hoje, mas ela poderia superar o 0,88% que é BMW T23. Isso, isso, perdão, professor, eu me enganei, eu me enganei, professor. Vai continuando, você está certo. É que o senhor foi tão educado, tão gentil, que me corrigiu dizendo que eu... O senhor é muito educado, professor, mas eu que errei. Mas por favor, me corrija, professor. Vai, me corrija. Faça a explanação correta, é o que me enganei. Pronto. 0,25% Bajaj, ano 23. 0,25% de vendas Brasil, 0,25% Bajaj. Então, o próximo passo que ela vai poder passar é Kawasaki. 0,52% foi o que a Kawasaki alcançou em 23. E o próximo seria Royal, 0,79%. E a próxima, BMW. Quem sabe, se a Bajaj tiver realmente, como ela quer chegar a 30 concessionárias até o final do ano, e quem sabe, esse novo olhar do brasileiro para a moto, que entrega um custo-benefício muito bom, quem sabe, ela dá esse salto de qualidade com fábrica pronta, com melhoria na sua montagem, com menos erros. Quem sabe, com essa aproximação de um pós-venda melhor, porque é importante vender moto barata? É. O nosso mercado, que a gente sofre tanto, pouco dinheiro, é importante sim. É importante ter moto de 40 cavalos, ABS dupla, tudo bem, é tudo muito importante. Mas o pós-venda é tão importante como quando você senta na cadeira do vendedor para comprar moto. Você tem aquela primeira emoção de comprar moto, quando você está falando com o vendedor, mas o seu pós-venda faz com que você se anime, seu coração continue palpitando pela marca, ou você desanime, ou você olha para a moto na garagem e diga assim, cara, eu gostava tanto dela, mas agora está me dando uma coisa tão ruim, porque me atenderam mal, porque não tem peça, porque está demorando muito. Eu olho para a moto, eu olho para a marca, e o encanto vai acabando. Aquele encanto que o vendedor me passou, aquele momento de tirar os plásticos, aquele momento de dar a primeira acelerada, é tão legal, né? Mas depois, se o pós-venda não estiver bem legal, depois da compra, a gente começa a desencantar, começa a olhar assim, ah, vou vender. Está me dando trabalho, está me dando de cabeça. E dificilmente, essa marca que perde esse cliente, reconquista. Porque fica uma mágoa no coraçãozinho. É, e eu concordo plenamente, professor. Inclusive, o senhor está sendo perfeito nas suas colocações. Eu não retiro nada. Mas, aí eu vou perguntar, eu vou ser redundante. O senhor acha que a Badiade, ela pode fechar entre os top 5, os top 5, em placamentos do Brasil? Seria um feito, né? Seria um feito. Mas, você olhando os números, você acha que é possível? Eu acho que é possível. Se não bater lá, o top 5, ela vai brigar com o Royal. Ficar nessa média de 0,80. 0,80. Ela sai de 0,25 para 0,80 do mercado, ela estaria ali em quinto, sexto colocado, chegando pertinho da Royal. É, o problema da Badiade, porque, assim, de sair, gente, sair de 0,25 para 0,80 é muito chão. O negócio é que eles têm, hoje, um gargalo de produção, que é a fábrica que eles estão em, está em processo de implantação, e as importações, como eu falei, professor, o senhor me acompanha, a gente está com um problema estrutural aqui, a gente não está conseguindo, armadores, a gente não está conseguindo escoar, escoar não, importar, trazer escoar não, é importar mesmo, não está tendo como estruturalmente receber esses produtos. Então, talvez o problema da Badiade não seja em si o produto a trazer, a chegar aqui no Brasil, mas sim a estrutura para poder chegar a tempo. Então, eu não vejo nem como a incompetência da Badiade, mas sim por uma questão de timing, problema da cadeia logística, como eu citei já, problemas estruturais do Brasil. Isso vai afetar a Royal também. A Royal também está nesse embalagem. assim como a Triumph. Mas, por favor, professor, continue, continue a sua explanação, está perfeito. Fique à vontade. Pronto, só para a gente, a gente continuando, Dafra foi a única que caiu, ela vendeu 6.113 motos em 23, então a projeção seria 3.000 motos no primeiro semestre, ela vendeu só 2.699, foi a única montadora que caiu as vendas do primeiro semestre de 24 em comparação a uma analogia do primeiro semestre de 23. 0,10. 0,10. Suzuki, ok, manteve praticamente a mesma quantidade de vendas, a Bull Passer, Harley Davidson, que é a 15ª colocada, também muito parecido, 991 contra 938, Zontes. Olha o que está acontecendo com a Zontes. Respirando, respirando, saindo dos aparelhos, não é não, professor? Fala aí, fala aí. Saindo dos aparelhos, saindo dos aparelhos, querendo piscar o olho para abrir, para dizer que está viva, ó. Ano de 23, 731 motos, só no primeiro semestre de 24, 6,7,9, quase já bateu a sua quantidade de vendas do ano passado inteiro. Maravilha. E olha que ela lançou as suas 7 motos em maio, né? Então esses emplacamentos aí vão ser maio e junho. Maravilha, professor. Eu ainda aposto que a Zontes, ela consegue fechar até o final do ano umas mil motos. Eu ainda abato essa aposta. Que joia, que joia. Eu também vou dar aí para cima. Eu acho que a Zontes, ela consegue 4 dígitos. ela sai da casa da centena, vai para a casa da unidade de milhar. Vai para a de mil para cima. É isso aí. Vai sim. E o restante, Ducati está na mesma coisa, aí as outras motos são, as outras marcas são irrelevantes para o que a gente se propõe aqui no canal. Mas então, o que é que a gente pode dar uma resumida nisso aí? Honda diminuiu o seu mercado 2, quase 2%. 2%. Gente... Professor, me perdoe. E telespectadores, eu sei que eu estou interrompendo o professor. É porque eu me empolgo. Não, não, não. Professor, por favor. É porque você merece todo o respeito, até pela sua profissão, professor. Mas é porque eu me empolgo. E, por favor, segura o pensamento, professor. Professor, 2% de mercado. O senhor vai voltar para o seu raciocínio. mas, por favor, fala para a galera. Pensando de forma exponencial, a Honda, obviamente, gente, a gente está... E aí, professor, eu preciso deixar claro. Esses 72,47 também é parcial referente ao primeiro semestre. É isso? Ou ao ano? 72,47 é o ano de 2023 inteiro. Tá. Mas a gente está em 70. Pode ser. Então, é importante deixar claro para a galera. Esses 72,47 é o ano Eu estou fazendo a pergunta, eu sei disso, eu tenho esses dados, mas eu estou fazendo essa pergunta para as pessoas entenderem. Isso aqui, professor, pode ser que a Honda no segundo semestre ela dê aquela... Tipo aquelas corridas de longa distância que a gente vê nas Olimpíadas que o caboclo está lá devagarzinho só aguardando as energias e dá aquele sprint final. Pode ser que a Honda ela dê o sprint final e passe e bata os 72 ou bata os 73 é possível ou pelos números o senhor acha que isso pode realmente não acontecer e eles... Porque, pelo que eu vejo da Honda, eles conseguem dar o sprint final e bater esses 2, 3% no final. Mas, sua visão aí com os números que o senhor trabalhou, sua opinião? Ela está com déficit, vamos dizer assim, em uma proporção de primeiro semestre de 23 para primeiro semestre de 24, ela não conseguiu bater o que ela vendeu ano passado. Então, se ela der esse sprint final, pode ser que seja só a recuperação para ela empatar o que ela fez em 23. Quem sabe? se ela realmente, se a Tornado vinha e realmente for um sucesso de vendas, se alguma concessionária fizer promoção, que seja, e ela der um sprint final e ela até passar dos 72 e 47 do ano passado, ela vai ser com esforço, não vai estar suave, não vai estar sentada no pudim, ela está vendo alguém aparecendo, está vendo uma plantinha crescendo, virando sombra, ela está vendo que o mercado está mudando, então, ela não está em banho-maria, em cruzeiro, achando que está tudo bem, ela vai ter que trabalhar para poder tentar recuperar esses 2%. É só uma pequena projeção? É, é só uma pequena projeção do que eu consegui aqui fazer, não é coisas exatas que ela vendeu essa metade, tá, mas, ela vendeu no primeiro semestre de 24, 70% das, 70,76% das motos emplacadas no Brasil, e no ano passado ela vendeu 72 e 47, então, não, pelo menos, ela não empatou, ela não está empatada no que ela já vendeu no primeiro semestre de 23, então, ela vai ter que dar uma coisa. Ela tem 6 meses para poder bater a meta ou tentar superar, e 6 meses é muito pouco tempo, né? É, e outra, se ela só bater a meta, não é uma boa coisa para a Honda, porque ela quer sempre melhorar, e a tendência que a gente já vê nos últimos anos é sempre um decréscimo do número de emplacamentos da Honda. Ela tinha 80% há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ela está caindo, e ela está caindo, ela já bateu 70 cravado. Quem sabe, ano que vem é na casa dos 69, 68, e o mercado vai diminuindo, e o mercado vai diminuindo. Por quê? Porque Royal está entregando motos, porque Bajaj está aparecendo, porque Trainf está chegando com motos legais de 400 cilindradas também, porque muitas promoções, ontes com 7 modelos. cada uma dessas vai tirando um pedacinho, mesmo que seja ínfimo, mas vai tirando, um pouquinho. Vai tirando um pedacinho, e 2% do mercado de 1 milhão e 600 mil motos é muita moto. Professor, fala um pouco da Yamaha, o picolé de chuchu, sua visão, por gentileza. Pois é, eu sou chuchu lovers há dois anos, eu tenho uma cross, mas estou querendo vender, estou querendo ir para uma moto de potência, sabe, tio Chico, eu quero ver se eu consigo pegar uma 400, uma 400, uma 40 cavalos para não poder, pela primeira vez na vida, eu ter o prazer de andar na estrada, porque eu sou caro urbano, só tive moto 150 cilindradas, agora eu vou dizer assim, cara, eu vou passar 2, 3 anos com a 40 cavalos, depois eu vou passar mais 2, 3 anos com a 50 cavalos, depois eu vou passar mais 2, 3 anos com 80 cavalos, eu tenho que aproveitar para poder crescer nesse mundo da potência das motos. Yamaha, ano passado 17,97, esse ano, primeiro semestre de 24, 17,52, a perca foi 0,4, bem menos que a Honda. Então você acha que pelo que a gente está vendo aqui, a Yamaha ela vai manter os números? Sim, sim. Ela vai continuar aí performando sentada no pudim, a Yamaha. sentada no pudim. A a Shinerai já cresceu 1,2. Caramba, é muita coisa, é muita coisa, gente. É muita coisa. É muita coisa. Royal, Royal Enfield cresceu 0,02%, está praticamente empatada, mas teve um crescimento. Triumph cresceu 0,09, quase 0,1. Bajaj cresceu 0,15, 0,14 percentual e Zontes cresceu 0,2, 0,02. Então a gente vê que quem perdeu mais, tio Chico, nessa minha, nesses meus cálculos aqui, bem simples e que não são altamente precisos, mas dão só uma ideia de mercado no que aconteceu nesse primeiro semestre, nessa primeira virada de página desses primeiros seis meses é uma perca da Honda. Quem perdeu mais foi Honda. As outras que perderam, perderam pouco e muitas ganharam mercado e Honda realmente foi a que teve a maior perca de emplacamentos. Professor Marcos Queiroz, por favor, professor, dê a sua qualificação. O senhor ensina onde? O senhor é professor de qual matéria? Por favor, vamos fazer aqui uma homenagem a todos os professores do Brasil. Eu fiz questão de trazê-lo aqui para o senhor fazer essa análise que foi maravilhosa. O carinho que você teve por mim e pelos inscritos de fazer isso à mão, isso é de um respeito, de um carinho, que eu vi sua mensagem ontem, eu disse, não, eu não posso colocar isso num horário que não tem uma quantidade legal de pessoas, porque eu vou fazer um corte, então eu deixei para hoje, então eu não esqueci do senhor não, professor. E o senhor é uma pessoa que mora no meu coração, o senhor sabe disso, por favor, dê a sua qualificação, onde o senhor ensina, qual matéria, vamos homenagear os professores do Brasil. Ah, tio Chico, obrigado, cara, obrigado. É uma profissão daquelas, né, que a gente já sabe da dificuldade, dificuldade salarial, dificuldade de acesso a equipamentos, eu ensino numa escola simples, numa escola mediana, do sexto ao nono, ensino fundamentadores na matéria mais importante do mundo, que é a matemática, ensino matemática de manhã e à tarde eu ensino num reforço, aí é de todo, quase todas as matérias, eu ensino num reforço de alunos de quinto ano até nono ano também, de bastante matérias e a gente faz o possível para ajudar tanto na parte educacional como na parte de vida, né, falando para essa geração algumas coisas que às vezes a internet e os aplicativos não falam, ou falam ao contrário do que seria o mais correto e a gente tenta de vez em quando dar um toque na vida do aluno, da criança, do adolescente, não só na questão educacional da matéria, mas na questão de vida também, ensino no colégio Futuro Mestre. Um beijo a todos os seus alunos do colégio Futuro Mestre e um beijo a todos os professores de matemática porque este professor, professor Marcos Queiroz, é um professor de matemática que faz a diferença para os seus alunos, que, olha, eu queria muito professor, ter um professor como o senhor, quando eu era criança, um professor que acolhe, o senhor já trouxe relatos aqui emocionantes, eu já fiquei emocionado, o senhor já trouxe um relato emocionante e eu queria ter um professor como o senhor, que acolhe, que abraça, que mostra para os alunos que a matemática é fácil, eu tive professores assim já adulto na faculdade de arquitetura e olha só, eu vi que não é difícil, então eu acho que é mais uma homenagem que eu faço ao senhor pelo carinho, pelo respeito que o senhor teve comigo, com o meu público em fazer isso à mão, em mostrar para as pessoas como os números são fáceis de entender quando bem explicados e o senhor falando de uma forma maravilhosa, gente, é um professor falando, não precisa ser especialista em motocicleta para falar com tanta propriedade, tanto amor e carinho sobre moto, professor, parabéns. Acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação que vai vencer E no YouTube Encombro um produto Mais que um fomentor elétrico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez O fomentônico Atômico Das organizações Se a pulver tá Pensando em você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez O fomentônico Atômico Das organizações Se a pulver tá Pensando em você Me abego nos canais Buscando distração Cada clique um alívio No mundo da ilusão Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Nova Que acabei de ver Socorro Que o circo Me fala O que fazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez O fomentônico Apônico Das organizações Se a pulver tá Pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital O fomentônico Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez O fomentônico Apônico Das organizações Se a pulver tá Pensando em você Música 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 Música